Todos os dias, milhares de estudantes enfrentam uma rotina de aulas, trabalhos acadêmicos, pesquisas e outros projetos na universidade. Para cada um, existem diferentes expectativas, sonhos e medos. Sentimentos motivados, em grande parte, pela dúvida sobre o futuro profissional. Maria Clara Rodrigues é uma das jovens que conhece bem essa rotina. Inserida no mercado de trabalho desde os 16 anos foi apenas ao começar a graduação de Publicidade e Propaganda na UFRN e ingressar na empresa Júnior do curso, a 59.000, que passou a se enxergar em posições de liderança e autonomia profissional. Eu entrei nas 59.000 em 2021, que foi bem quando eu entrei no curso de Publicidade e aí eu entrei em publicidade muito pelo viés de eu quero estar em um curso em que me permita ser criativa e colocar as coisas que eu aprendi durante a minha formação em outras áreas para frente. Em 2021, antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha tido experiência de mercado, mas não necessariamente na minha área. Então eu passei ali por loja, vendas, e-commerce e aquela coisa toda. E aí quando eu entrei no curso, eu falei ok, eu preciso, quero entender como é que funcionam as coisas na minha área de atuação. E aí entrar nas 59.000 me abriu essas portas. O primeiro emprego que eu consegui estando na universidade, estando nas 59.000, foi numa agência de comunicação. Entrei no meu primeiro emprego, que era na letra A, e aí passei um tempo lá. E aí consequentemente as oportunidades elas vieram surgindo com base no que eu ia me permitindo no movimento e consequentemente nas 59.000. Então eu aprendi muito sobre liderança, eu aprendi muito sobre skills mais técnicas, né, tipo dentro da área de comunicação mesmo. Aprendi as famosas soft skills, aprimorá-las, que é muito importante para o mercado. Na UFRN, ações que buscam incentivar a formação do estudante para além do viés acadêmico, com foco na participação social e na inserção no mercado de trabalho desde a graduação, vem crescendo. É esse o objetivo do movimento Empresa Júnior, que atua em todo o país com soluções e inovações para o mercado de trabalho. Segundo Kleber Cavalcanti, coordenador da Central de Empresas Juniores, órgão regulamentador na UFRN, atualmente são 40 empresas juniores na universidade, orientadas por aproximadamente 50 professores tutores, que juntas mobilizam cerca de 800 estudantes. O nosso objetivo é que cada vez mais alunos da universidade, de todas as perspectivas, universidades, independente de qualquer curso ou de qualquer etnia, enfim, possam fazer parte da empresa Júnior. Porque é uma oportunidade deles se desenvolverem, como nós sabemos, é a partir dessa vivência que eles vão desenvolver diversas competências que são tão essenciais no mundo do trabalho hoje em dia. Para Renato Noronha, presidente da RN Júnior, federação que representa o movimento a nível estadual, há um claro objetivo, que cada vez mais pessoas tenham acesso ao movimento, entendam suas possibilidades de formação, de inclusão e participação social em primeira mão. Para mim, protagonizar, enquanto aluno de Ação de Políticas Públicas, sobretudo, é entender que ninguém melhor do que a pessoa que reside ali para poder saber o que pode ser melhorado para a sua realidade. Então, a partir do que você tem de experiência própria, você poder agregar para a sua comunidade, agregar para as pessoas que convivem com você, por meio dessa experiência que você está tendo. É como se fosse uma devolutiva para a sociedade, a partir dessa possibilidade que você está tendo de desenvolvimento pessoal. Então, a partir dessa visão que você vai tendo aqui dentro, você consegue furar os muros da universidade e chegar à sociedade de fato. Tem uma frase, que é da Conceição Evaristo especificamente, que diz o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos. E aí, eu acho que isso fala muito sobre a minha trajetória nas 59 mil. Em alguns locais, em algumas oportunidades, eu fui a primeira, mas eu acho que muito mais do que isso, eu acho que o meu propósito maior é, tipo, quando eu entrei, era eu quero ser protagonista da minha história. E aí, à medida que eu fui me desafiando na minha história, eu fui entendendo que não era exatamente a minha história. Eu queria que outras pessoas tivessem a oportunidade de contar as suas próprias histórias. Então, essa frase é muito significativa para mim porque, caramba, eu sou uma mulher preta, LGBT, cresci na periferia, de um recorte socioeconômico bem diferente de parte das pessoas que a gente conhece. E aí, tipo, estar onde eu estou hoje, tipo, é um lugar de representatividade, é sinônimo de resistência. Então, essa frase é muito significativa para mim por esse motivo. Tipo, eu estou aqui não só para ser a primeira, mas eu estou aqui para abrir os caminhos e garantir que outras pessoas também tenham as mesmas oportunidades que eu tive, sabe? Então, acho que é muito sobre isso.